O ano letivo 2019 está prestes a fim dar e o setor da educação já tem a planificação do material necessário para que os mais de 6 milhões de alunos que estarão na escola no próximo ano tenham o material didático adquirido pelo governo. A ministra da Educação e Desenvolvimento Humano, Conceita Soltan, assegurou que tudo está cautelado para que até dezembro do ano em curso, o livro de distribuição gratuita chegue às escolas do país. A escolaridade obrigatória no país é da primeira à nona classe. Entretanto, o livro gratuito só abrange da primeira à sétima classe.